Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para a PTV e também para a PTN Coruja. No dia de hoje, né? Dia 6, hoje é dia da cabra, hoje é dia do jacaré e também o dia da águia, né? E por enquanto deu porco, galo e gato. Dá um terninho bom, hein? Na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone aí da minha grande amiga Ana Paula aí da Águia Real. Um abraço aí para todos aí da Águia Real. Tempo aqui, ó, parecendo que vem água aí, viu? Então vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje. Terninho bonito, hein? Porco, galo e gato. Então, ó, 916 da borboleta, 299 da vaca, 714 aí da borboleta, 467 do macaco, 170 do porco, 344 do cavalo, 914 da borboleta, 914 da borboleta, 914, 560 do jacaré, 320 aí do cachorro, 885 do tigre, 912 do burro, 365 do macaco, 577 do peru, 844 do cavalo, 451 do galo, 734 da cobra, 370 do porco, essa viradinha aqui tá boa, hein? Tá vindo direto, hein? Então, ó, 907 da águia, 085 do tigrão e 141 do cavalo ou 144 do cavalo. Então, de acordo com os resultados, vou de 22 da cabretinha, 912 do urso, 10 do burro, 60 do jacaré, 914 do viado. Então, ó, cabra, urso, burro, jacaré e viado. Tá aí, ó, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nas milhar, 0722 da cabra, 0792 do urso, 2210 do burro, 5560 aí do jacaré e 0394 do viado. Beleza? Forte abraço a todos aí e boa sorte!